Olá amigos que curtem nosso canal Viver em Aquiraz, quero pedir a vocês que por favor, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Por favor, compartilhe nossos vídeos, divulgue nosso canal Viver em Aquiraz, para que possamos continuar levando informação todo dia à maravilhosa população de Aquiraz. Auto Center Aquiraz, WhatsApp 873-5555 e 879-87452. PULUS, WhatsApp 98686-1437. Aqua Serve, limpezas de poços e piscinas e manutenção em bombas. Telefone 392-8158, WhatsApp 9220-2503. Regis Oliveira E olha aí gente, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comprometeu-se nesta sexta-feira 11 a evitar um confronto direto entre a OTAN e a Rússia. O líder americano diz que isso deflagraria a terceira guerra mundial. Não vamos travar uma guerra contra a Rússia na Ucrânia, frisou o líder americano na Casa Branca. Ainda nesta sexta, Biden afirmou que a Rússia pagará um alto preço se usar armas químicas na Ucrânia. A declaração foi feita durante um discurso na Casa Branca. Os ocidentais estão preocupados com o possível uso de armas químicas por Moscou após a invasão da Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro. Por sua vez, a Rússia acusa Washington e Kiev de administrar laboratórios destinados a produzir armas biológicas no país, o que foi negado por ambas as capitais e uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o assunto foi marcada para este fim de semana. Informação aqui no Viver em Aquiraz. Música